Música Então vamos curvar a nossa fronte, a gente tem uma palavra de oração. Obrigado Senhor pelas suas bênçãos, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado que estamos aqui hoje. E queremos agora te pedir que o Senhor possa nos abençoar nesse stall, que o Senhor possa abençoar a cada menina e menina que irão compartilhar conosco um pouquinho da música que eles trabalharam nesse semestre. Que o Senhor possa estar com eles, que possamos ter uma linda tarde, em nome de Jesus, amém. Então, Letícia vai dar a sequência ao nosso programa. Quem aí não se encanta com a música, né? Ela é capaz de exprimir os nossos mais sinceros sentimentos, seja de alegria, tristeza, clamor, gratidão, enfim. Essa arte nos cerca praticamente todos os dias e faz parte ativa do nosso cotidiano. Mesmo quando não percebemos no som do rádio, do carro, na trilha sonora de algum filme e na nossa expressão de louvor a Deus. E como é bom ter a música à nossa disposição. Nesta tarde, ouviremos um pouco do que os nossos alunos, os filhos de vocês, praticaram neste semestre. E para abrir esse recital tão especial, ouviremos ao saxofone, interpretando um clássico da música religiosa, Por que ele vive. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, o Vinícius Carpes. 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 Parte do último movimento da nona sinfonia, ouviremos Old to Joy, interpretado pela aluna Roberta Radassa da Paz Martins Alpiano. O Vinícius Carpes. O Vinícius Carpes. O Vinícius Carpes. O Vinícius Carpes. Esta próxima canção, com certeza, marcou a vida de muitos de nós. Quando cantamos em nossos cultos familiares, nos congressos, nossa vontade é de fazer tudo por Jesus. A canção de Felipe Tonasso, ouviremos tudo por ele, interpretada pelo aluno Giovanni Maciel Ferreira, ao piano. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Vamos ouvir a canção Me Cura, interpretada ao piano pelo aluno Daniel Oliveira do Seis. Não preciso que tu venhas, a minha casa, só preciso que tu te venhas, Não há palavra e não fome, não senti, não há sentido, Por sempre a morte do aberto, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Pode cantar o ar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, eu creio, me cura, Senhor. Esta próxima canção com certeza fez ou faz parte do repertório do nosso culto familiar. Com sua melodia simples e encantadora, a sua letra onde expressamos a nossa devoção ao Criador e afirmamos a sua bondade em nossa vida, ouviremos agora ao violão Deus é tão bom, interpretada pela Luna Yasmin Gomes Dunga. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom. É tão bom, Deus é tão bom pra mim. Ele é real. Ouviremos nas mãos do oleiro, interpretado ao violão pelo aluno Isaac Oliveira dos Seis. Ouviremos nas mãos do Criador dos Seis. Ouviremos nas mãos do Criador dos Seis. A CIDADE NO BRASIL 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 Apresentando agora a peça BEM TV, canção que busca apresentar o som produzido por este agradável passarinho, ouviremos na flauta doce do aluno Pedro Henrique Ferraz Campos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Canção de George Harrison, Something, ganhou projeção e popularidade pela banda Beatles. É considerada a segunda canção mais regravada deste grupo, com covers de mais de 150 artistas, entre eles Frank Sinatra, Elvis Presley, entre outros. Vamos ouvir essa canção agora, interpretada ao violão pelo aluno Jorge Luiz Cabreira Perino. A CIDADE NO BRASIL 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 Tema do filme Moana, O Mar de Aventuras, Rolfar Ayugou tem cantado as mais diferentes plateias ao redor do mundo. Vamos ouvir esta canção, interpretada no clarinete pela aluna Luisa de Souza Schimitz Silva. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parte do álbum Favre Piano Adventures, esta próxima peça tem feito parte do repertório dos estudantes deste instrumento que tanto nos encanta. Vamos ouvir Boudin Ambrother e Jess Joey, interpretados pelo aluno Miguel Massotti. Se inscreva no canal. Esta próxima peça é uma representação do que nossos alunos têm desenvolvido e aprendido em nossas aulas de musicalização infantil. Vamos ouvir nossos alunos Guilherme Marinho de Oliveira, Larissa Rigo, João Bueno Marinho, Pedro Henrique Serras Campos e Rebeca Rigo, interpretando som longo e som curto. Vamos lá. Vamos lá. O som pode ser longo, o som pode ser longo. Vamos lá. 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 O som. O som pode ser longo, o som pode ser longo. Vamos lá. O som pode ser longo, o som pode ser longo. Não faz de andar, não faz de andar O som pode ser tudo, o som pode ser tudo Não faz de andar, não faz de andar Composição de Mozart, esta peça rompeu a barreira do tempo E se mantém firme no repertório dos estudantes Nos mais diferentes instrumentos musicais Vamos ouvir ao piano, Lilia Brilha Estrelinha Interpretada pela aluna Sofia Rocha Peixoto Interpretada pela aluna Sofia Apresentando a peça Serra a Serra Ouviremos na flauta doce o aluno João Bueno Marinho O autor desta próxima canção deixou grande contribuição para a música brasileira Além de suas composições, era habilidoso na arte de transcrever e facilitar o repertório erúdico Além de ser autor de diversos métodos para o ensino da música Hoje, vamos ouvir de Mário Mascarenhas a peça Gota de Orvalho Interpretada pela aluna Nina Joy Manger Mário Mascarenhas a peça Gota de Orvalho Mário Mascarenhas a peça Gota de Orvalho Mário Mascarenhas a peça Gota de Orvalho Amém. 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 Considerado como hino dos sertanejos, não é do estilo de música que toca nas rádios de hoje em dia, mas sim do sertão nordestino. Esta próxima canção foi composta em março de 1947, por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Vamos ouvir Asa Branca, interpretada na flauta doce pela aluna Laura Carpes. Amém. 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 expressiva. Nessa tarde, ouviremos essa peça, interpretada ao piano, pelo aluno André Navrovsky. Tá certo, gente? Não? Navrovsky? Chagas. Tchau, gente. 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 Que eu possa continuar abençoando a cada um deles, bem como essa instituição também. É tudo o que a gente pede, Senhor, nesta tarde. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado a todos. Até a próxima.